Quero chamar para vocês, o grupo de maior sucesso unilário Jogos Ani E o que foi considerado a palavra do Velho Grupo, o Estava Lapa Para vocês e com vocês, Grupo Kang, Kang dos Danados O que foi considerado a palavra do Velho Grupo, o Estava Lapa 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 Bate f***, viado! Olha a Bianca, muito chata! Ei, viado, meu close! Vai, Mary Kay! Guiado, a make, a make! Teus filhos, teus filhos, tá caindo! Teus filhos, tá caindo! Olha a fuleira! Deixa o dois arranjos no chão! A primeira é a protagonista, a nova forma, que o reto é a protagonista... Abre a Bate! Abre a Bate! Para de fazer! Alegra! 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 Obrigada, 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 obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada. Obrigada, 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 obrigada.